Tem atleta do Juventude convocado para a seleção. O zagueiro Gordijo vai defender a seleção da Guatemala entre os dias 18 e 28 de março pela Liga das Nações da CONCACAF. As partidas vão ser contra Belize e também a Guiana Francesa. E a TV Papo conversou com o zagueiro que falou sobre sua convocação e mais do que isso, o Gordijo ainda não estreou com a camisa do Verdão. Ele fala também sobre a sua expectativa de entrar em campo com a camisa alviverde. Na verdade, muito orgulhoso de poder voltar no meu país. Eu sei que lá tem muita expectativa de mim. Na verdade, foi três meses um pouco baixo para mim, porque eu não consegui jogar. Eu tive uma lesão muscular primeiro, depois fiquei com dor no tornocelo bem forte, mas obrigado aqui a todo o pessoal do clube que me ajudou para eu voltar. Voltei já a dar uns dinhos, então tenho muita esperança de vir para a minha seleção, tentar fazer o melhor e voltar com mais força ainda. Ah, mano, além de esperar alguma coisa, eu sempre falo obrigado para todos eles, porque eles me acompanham sempre. Já são muitos países que eu joguei e sempre vão comigo eles, à distância, pelas redes sociais que vocês conseguem ver e sentir, né? Mas eu só falo obrigado para todos eles. E também falo obrigado para a torcida também da juventude, que também tem muita expectativa de me ver. Eu sei isso, eu sinto isso, mas infelizmente o futebol tem essas coisas. Então agora eu estou me preparando para vir lá na minha seleção, mas eu tenho muito certo que tenho um compromisso aqui muito importante para poder demonstrar o porquê eu vim para cá. Recuperado 100% e ansioso para entrar em campo com essa camisa do Juventude? Sim, a verdade, o último jogo, graças à professora Daílto, que eu pude vir lá no campo, eu senti esse sentimento de querer voltar a jogar no gramado, mas, cara, os meninos estavam jogando bastante bem, eu fiquei torcendo por eles. Graças a Deus a gente ficou com a vitória que a gente precisava, mas eu quero voltar para fazer o que eu vim aqui. Eu vim aqui para jogar e quero voltar para jogar, mas agora eu tenho um compromisso com a seleção, então tenho que virar o chip para vir lá e depois voltar aqui, se Deus quiser. E aí